Esse vídeo é dedicado para os corações apaixonados. Fala, amigados filhos de Gino, tudo bem com vocês? Eu sou o Benio Silva e hoje é Dia dos Namorados, então hoje tem vídeo especial aqui no nosso canal. Faremos aqui uma lista bem distinta, colocando os seis piores casais da cultura pop. Sabe quando você vai no cabeleireiro e diz assim Ah, eu quero algum produto sem química no meu cabelo, por favor. Aí com certeza vão colocar um tubinho ali com algum desses casais aqui da lista no seu cabelo para poder ficar, ó, magnífico. Abrindo os trabalhos, um casal que eu torci bastante, mas que a terceira temporada acabou destruindo muito a relação deles. São o Lucas e Max de Stranger Things. No início da segunda temporada a gente viu que tinha uma interação interessante entre os dois, era bem divertido até mostrar que a Max era bem durona e o Lucas tem aquele lance de ser um covarde, mas na hora que ele precisa crescer, ele cresce. E a gente viu ali que meio que tinha uma química legal entre os dois. Mas na terceira temporada a gente viu que foi tudo por aba abaixo, né? E os irmãos Duffer conseguiram destruir uma relação que poderia ser interessante, mas que foi bem aquém do esperar. Em quinto lugar está um casal que não deveria ter existido nunca e eu não sei porquê que fizeram isso. Trata-se de Tom e Anne de Parks and Recreation, uma série que eu amo muito e foi uma das piores decisões da série com certeza, se não a pior, de ter juntado os dois. O Tom é um cara malandro e que deveria ter ficado solteiro até por muito mais tempo dentro da série. Ele era um divertido por causa disso, de tentar sempre ser o garanhão, mas na verdade era um baita fracassado, e colocar ele como um mulherão como a Anne, que era uma mulher forte, decidida, bonita e com tantas qualidades. Foi um baita tiro no pé, mostrando que ele tinha uma relação muito mais de amizade e uma amizade assim até mesmo quase de conhecidos do que de fato um casal de verdade. Em quarto lugar aqui minha homenagem a Stefan Spindola, a nossa sócia aí e também uma das melhores produtoras de conteúdo desse canal, uma das pessoas mais talentosas que eu conheço e com certeza vai adorar aqui essa dica que eu vou dar à nossa lista que está com esse casal maravilhoso chamado Dexter e Depp. A série Dexter caiu de ladeira abaixo depois de algumas temporadas, principalmente mais para o final. E um dos grandes pregos desse caixão foi justamente o relacionamento entre Depp e Dexter, que são meio irmãos na série. Com certeza o Dexter e a Depp devem ser aí ou descendentes dos Targaryen ou dos Lannister, porque realmente é um relacionamento controverso, bizarro, né? Então a gente fica bem perplexo quando vê esse relacionamento bem tóxico e estranho na tão amada série da Stefan Spindola, Dexter, que descansa hoje no inferno. em terceiro lugar nós temos aqui um casal que chocou muitas pessoas no cinema. Esse casal, quando aconteceu o que aconteceu, ficamos todos assim, não, velho, por quê? Por quê? Meu Deus! Já não estava bom, aí foi só piorando, né? Mudava para melhor, com certeza que a dica mudava melhor, já estava bom. Dica mudava para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. Então eu estou falando de Kylo Ren e Rey. Que bela M que fizeram. O episódio 7, o episódio 8 e o episódio 9 não foram boas escolhas, de fato, mas o episódio 9 é um desastre total. Para mim, ele só perde para o episódio 1. Eu fiquei bem frustrado. E uma das partes que me frustrou muito, que foi muito brega, foi brega demais a cena, foi muito bizarra e patética, é dele se beijando e fazendo com que a Rey volte à vida. Foi patético e a gente sabe do que aconteceu, porque até hoje o episódio 9 está sendo meio que jogado de lado, porque as pessoas não querem repercutir sobre. Em segundo lugar, um casal que também estragou toda a jornada de um herói. Olicity, ele mesmo, Olicity, Oliver Queen e Felicity Smoke. Um dos casais mais grudentos, chatos e insuportáveis da CW. A CW tem vários. A gente vai fazer aqui uma menção Rosa, Barry Allen e Ares West, que também é um casal muito insuportável. Mas não tinha como ganhar de Olicity. Olicity fez com que o Oliver tentasse ser humanizado, mas que na verdade tornou só o herói meio chato e ele der. Tenebroso. E a Felicity, era uma personagem muito mais legal quando ela era solteira, porque ela era divertida, era cômica e dando um arco tão dramático, com todo o peso dramático a personagem com o Oliver, foi uma das coisas que mais afundaram o Arrow. O segundo lugar, a medalha de prata e vai com louvor para a Olicity, porque realmente ela era que bela em mim também. Em primeiro lugar, um dos casais mais controversos e que todo mundo odeia até hoje, numa série que todos amamos, não poderia ser diferente, Joey e Rachel. Joey e Rachel foi aquela coisa assim, o pessoal deve ter olhado, os roteiristas devem ter olhado lá em Friends, ele pensou assim, hum, vamos juntar os dois para ver o que acontece, vamos ver se vai ter aquela química legal que a gente pode ver, ela está trocando Ross ou ficando, sei lá, com outra pessoa. Foi péssimo, 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 Joey e Rachel não deveria ter acontecido, o Joey teria muito mais química com a Phoebe, que era uma coisa que a gente torcia, até com o próprio Chandler, se eles fossem um casal gay seria muito legal também, mas aí a gente vê isso, né, Rachel e Joey foi algo inexplicável, não sei que droga que eles fumaram, que eles usaram, não sei que bebida que eles tomaram que estava zoada lá na hora de escrever o roteiro, mas a gente teve que suportar Joey e Rachel por uma temporada inteira e foi catastrófico demais para Friends. Ainda bem que Friends tem tantas coisas boas para apresentar porque realmente Joey e Rachel não foi uma delas. E para mostrar para vocês que eu não sou um homem rancoroso e cheio de ódio no meu coração, vou dar aqui o melhor casal da cultura pop de todos os tempos. Serão Superman e Lois Lane pode ser Batman e Mulher Gato ou talvez um dos maiores casais de todos os tempos, Faustop e Selena Gomez aqui ó, meu amor eterno por Faustop e Selena da Cabeção Gomes que são aí um dos casais mais bonitos da ficção, mas infelizmente não são esses casais. Errou! E sim, um casal que a gente não sabia que existia, não pensou nunca na hipótese, mas que ganhou os nossos corações. King Shark ou Tubarão Rei e Constantino. Esse casal é maravilhoso demais. Eu quando vi isso no Liga da Justiça e Guerra de Apocalipse eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso de alguma coisa desse canal, cara. Eu imagino até como o Constantino deve ter chegado assim no Tubarão Rei numa festa, tipo, eu tava tocando a bala ali, tut, 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 tut. Aí ele chega assim, hum, belas barbatanas que você tem e esses dentes afiados com bafo de podre que você tem também, né, de comer humanos. Aí a gente já deve se olhar assim, hum, King Shark e deve ter falado daquela pegação master que a gente deve ter imaginado. É um casal que eu não sabia que existia, mas eu já amo. Esse vídeo é dedicado a vocês aí que tem seus namorados, namoradas, cônjuges, casais, enfim, você também que tem vários contatinhos, né, vocês que tem um relacionamento aberto, um relacionamento fechado, monogâmico, poligâmico, esse vídeo é pra todos vocês. Então se inscrevam no nosso canal, clica na sinetinha ali em cima pra receber novas notificações, sigam o Fidel Dito nas redes sociais e também dá aquela forcinha no Apoia-se, nosso Criança Esperança com todo o nosso amor no coração. Então, né, um forte abraço pra todos vocês, um beijo, belo dia dos namorados, ganhem muitos presentes, são no LF21, enfim, não vão a motéis, né, estamos num momento de pandemia, também se forem em restaurantes fiquem longe ou façam alguma coisa em casa mesmo, pô, tem a cama, tem sofá, tem chão, tem ali também o banheiro, tem tudo que é lugar, aproveitem, um feliz dia dos namorados pra todos vocês e um beijão nos seus corações. e aí